Meu nome é Moacir, eu tenho 24 anos, eu sou sócio de uma agência de publicidade, trabalho com direção de arte, desenvolvimento de aplicativos e eu vivo de publicidade. Exatamente no início eu não cheguei a fazer nenhum curso, então eu tive muita dificuldade de ter alguém ali, de ter alguma pessoa me dizendo qual seria o melhor caminho, o que eu deveria fazer, então eu acabei errando muito no início e capacitando disso, eu tive essa orientação, eu vi que muita coisa do que eu fazia também estava indo pelo caminho certo e logo depois disso eu decidi entrar para a faculdade de publicidade. Eu comecei fazendo só por diversão mesmo e achava que era só uma coisa bonitinha, que era só uma arte, mas depois eu consegui ver o tamanho da proporção que isso poderia gerar e isso poderia gerar dinheiro para o cliente. Então a questão começou a se tornar não só em fazer uma coisa bonita, mas que fosse funcional, acessível e gerar esse dinheiro. É até engraçado, porque às vezes quando a gente fala que trabalha com desenvolvendo, criando interface para aplicativo, a pessoa imagina que você consiga desenvolver todas as partes do aplicativo. Você fala isso para a pessoa, ela fala, pô, faz um aplicativo aí para mim, eu tive uma ideia. Mas não é bem assim, a pessoa não imagina que tem uma equipe por trás disso. E geralmente essa equipe começa com... tem a parte da redação, que é a pessoa específica que vai trabalhar com os textos do aplicativo. Tem o X que vai desenvolver toda a experiência do usuário, desenvolver toda a estrutura do aplicativo. Tem o Wii que vai desenvolver, vai fazer a criação da interface desse aplicativo. Tem o front-end que vai desenvolver o layout desse aplicativo e fazer a integração com o back-end. E por fim tem o back-end que vai fazer todo o sistema por trás desse aplicativo. Acho que o mercado de publicidade, por mais que ele esteja um pouco saturado, sempre tem espaço. Principalmente para o bom profissional, para o profissional sempre preparado e bem capacitado. Sem falar que a área de publicidade é muito grande. Você pode trabalhar com aplicativos, você pode trabalhar desenvolvendo sites, você pode trabalhar desenvolvendo campanhas, você pode trabalhar com a redação, enfim, são inúmeras áreas que você pode trabalhar na publicidade. E o mais interessante é que você não precisa também estar dependendo ali só de uma fonte de renda. Você pode estar trabalhando em uma agência, você pode pegar frila por fora, você pode ter seus clientes por fora. É uma área bem versátil.